Essa história se passou Quando eu deixei meu grande amor Naquela estação sorrindo Um dia lindo Era domingo E lá se foi meu grande amor Olha o trem, nem me avisou Partiu levando Num vagão Meu grande amor Meu coração E eu a deixei ali sorrindo E aqui fiquei Me consumindo E se você já teve amor Que um certo dia Me deixou Deve sentir No coração A mesma mágoa E a mesma dor Do autor que fez Esta canção E se você já teve amor Que um certo dia Me deixou Deve sentir No coração A mesma mágoa E a mesma dor Do autor que fez Esta canção Como sofreu Meu coração Fui eu quem fez Esta canção Como sofreu Meu coração